Hello, kids! How are you doing? Certo? Então, olha a color dele, que beautiful! We have a Rorand Book, Magical Forest, que é a Floresta Mágica, e os nossos amiguinhos, Nicholson, Green Man e outros personagens que vocês vão conhecer também. Vamos ouvir a nossa new music about Hello Song. Eu espero que vocês vão cantando com a teacher e o nosso friend, Green Man. Hello, Green Man! How are you? Hello, kids! I am good, I am fine. Let's sing hello to them? Yes, of course! One, two, three! Put your hand up if you're ready, wave and say hello. Hello! Hands together if you're ready, come on then, let's go. The magic forest waits for you, Green Man, Sam and Nicholson. Hands up, hello! Clap, clap! Let's go! Put your hand up if you're ready, wave and say hello. Hello! Hands together if you're ready, come on then, let's go. The magic forest waits for you, Green Man, Sam and Nicholson. Hands up, hello! Clap, clap! Let's go, let's go, let's go! Então, muito bem, eu vou explicar a música rapidamente para vocês. Olha, quando ele fala, put your hands together, wave and say hello, vocês fazem assim. Come on, let's go! Vamos lá! Hands up, mãos para cima, clap, clap, bater palmas. Combinado? Aos poucos, vocês vão fazendo os gestos que nós vamos fazer praticamente, quase todas as aulas, esta sombra. Combinado? O que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês vão abrir o book, open your book on page five. Yes, Green Man, look how beautiful is our page five. Get a pencil, you need a pencil, a black pencil, and your book on page five. Precisa de um lápis e vocês precisam de um do livro na página seis. A teacher vai usar uma canetinha e eu vou explicar por quê, porque senão vocês não vão enxergar o que eu estou marcando no meu book. Combinado? Então, eu vou perguntar para vocês, relembrando os names first, we have here, repitam comigo. Observem aqui, a magical forest, they are having a picnic. Observem que eles estão em um piquenique na floresta mágica. Agora, nós temos que achar os amigos que estão aqui e ligar dentro do desenho. Combinado? Então, veja aqui primeiro. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Eu vou perguntar assim, where is rabbit? Where is rabbit? O coelho. Vamos ligar, find rabbit here. Vocês vão pegar aqui e ligar lá. Entenderam? Agora, eu vou dizer, where is the sausage? Find the sausage. Where is the leg? Can you see a leg in the picture? Pode ver uma perna? Vamos ligar a perna lá. Ah, hats. Can you see a hat? Yes, I can see a hat. Number six. Can you see number six? No, I couldn't find number six in the picture. Can you see a hand? Yes, I can see a hand. Can you see a juice? Where is the juice? Wow, the juice is here. Let's count how many apples. What can you see? Number six. Maybe the eggs. One, two, three, four, five, six. We found number six. Where is the eggs? Yes? Espero que vocês liguem. Repitam os nens. Vamos ouvir agora a nossa goodbye song. Agora é hora de acabar a aula. Vamos dizer goodbye to Green Man. Thank you, Nico. Thank you, Sam. Thank you, Magic Forest and Green Man. See you soon in English class. It's time to say goodbye. Bye-de-li-bye, goodbye. Bye-de-li-bye, goodbye. Bye-de-li-bye. It's time to say goodbye.